Olá, olá pessoal! Que saudade que eu tava de gravar vídeo pra vocês. Já tem aí uns 4 vezes que eu não posto vídeo. E não é porque eu esqueci, não é porque eu abandonei. Tá acontecendo algumas coisinhas aí que eu tô com dificuldade pra gravar em questão de tempo. Tá muito corrido pra mim. Mas não é isso que eu vim falar nesse vídeo. Eu vim falar de um lançamento da Avon. Eu amo as máscaras da Avon. Então, cada vez que a Avon lança uma máscara, eu corro testar. E esse aqui é um novo lançamento da Avon, tá? É da linha Mark. E ela é laranjadinha inteira. Ó, deixa eu abrir aqui a caixinha pra vocês verem. Ó, laranjadinha, escrita de branco. É a Mark Extreme. É Big e Extreme. É uma máscara, gente, que promete... Ela é alongadora e dá volume. Ela promete as duas coisas, alongar e dar volume. E fala também que ela é a prova d'água. Então, assim, eu já quando eu vi, eu me interessei bastante. Porque, geralmente, a gente, às vezes, passa uma máscara que alonga, mas ela deixa os cílios ralinhos. Ou você passa uma máscara que dá volume, que deixa os cílios mais cheios, mas os cílios ficam curtos. Então, eu acho bem interessante a Avon ter lançado essa aqui. É pra alongar e dar volume. Pra alongar e dar volume ao mesmo tempo, né? E fiquei muito interessada e fui comprar. E hoje eu vou testar ela aqui junto com vocês. Eu já usei ela e confesso que eu gostei bastante. E eu vou mostrar a aplicação pra vocês, então. Então, pessoal, não reparem aqui que eu tô com o nariz machucadinho aqui, tá? É porque eu tô bem gripada, então, de tanto ficar limpando. Limpando, acabou que ficou machucado meu nariz, tá? Mas não é sujeira. E vamos começar. Eu vou mostrar pra vocês aqui, então, ó. De pertinho, ela é bem laranja, ó. E este é o pincelzinho dela. Olha. Então, vamos lá. Vamos passar. Eu vou passar de um lado só, que é pra vocês poderem comparar melhor, tá? Vamos lá. Eu tô olhando aqui no espelhinho. Vamos lá pra primeira aplicação dela. Tá, gente? Lembrando só que o resultado que der aqui ainda é com a máscara nova, tá, gente? Porque, geralmente, quando a gente compra a máscara, ela vem bem mais líquida. E ela demora pra dar o efeito que a gente gosta. Porque a gente gosta quando ela tá mais grossinha, né? E a minha ainda está líquida. Então, quando ela estiver grossinha, ela vai estar ainda melhor. Então, eu tô passando aqui a primeira camada. E eu me borro toda, gente. Pra passar, porque meu cílio, ele é bem curvado. Então, qualquer passadinha que eu tenho, mesmo que eu coloque aqui embaixo, como todo mundo fala que é melhor, coloque embaixo aqui pra passar, eu me sujo inteira. Mesmo eu me sujando, acho que dá pra vocês verem aqui a diferença de um cílio pro outro, tá? Essa daqui com a primeira camada. Eu já vou limpar aqui pra vocês poderem ver, na real, como é que fica, tá, gente? Então, agora a gente vai passar a segunda camada. Passei um batonzinho que minha boca tava muito pálida. Então, vamos lá para a segunda camada, tá? Ó, duas camadas. Eu acho que não dá muito pra vocês terem noção, ou dá? Ó. Por causa da minha sujeira, tá? Então, eu vou fazer, gente, com três camadinhas, mas vocês podem ver que já deu bastante diferença, olha. Tá? E eu vou passar mais uma camadinha. E daí eu limpo pra vocês poderem comparar, tá? E depois eu venho com os dois lados de máscara. Vamos, então, para a terceira e última camada da máscara. Vou pegar meu espelhinho aqui. E vamos lá. Terceira e última camada que eu vou passar aqui no vídeo pra vocês. Gente, olha a diferença com três camadas. De um cílio pro outro. Eu vou limpar ali, porque parece que tá parecendo que eu tô com um delineador, mas é só borrado mesmo. Então, eu vou limpar aqui pra dar pra vocês verem melhor a diferença. Só um pouquinho que eu já veio. Gente, olha a diferença de um olho pro outro, de um cílio pro outro. Que dá pra ver que meus cílios, eles são bem curtinhos. Eles são cílios curvados, mas são bem curtinhos. Eu limpei. Vou dar um close aí pra vocês verem. Bem de pertinho. Assim, os dois olhos passados, o rímel. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu amei esse rímel. Essa máscara de cílios. É muito, 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 muito boa. Você sujou igual eu fiz. Eu vou falar que dá trabalho pra limpar. Tem máscara que a gente passa, assim, um cotonetezinho com uma babinha básica e sai rapidinho. Esse eu tentei com a babinha, passei, ficou tudo meio cinza, meio estranho. Ficava tudo acinzentado aqui. Esse tá ainda um pouco, ó. Meio acinzentado no meu olho. E daí eu tive que pegar, recorrer para um demaquilante bifásico pra poder tirar o excesso mesmo, que ficou mais pretão, assim. Em questão de ela ser a prova d'água, eu já usei ela, tá? Eu tirei ela no banho com água morna e saiu, tá? Então, você vai passando água morna, deixa cair no rosto na hora do banho, vai passando o dedo, assim, devagarzinho, pra não sair cílios junto, que ele sai. Eu fiquei parecendo um panda depois, porque ele saiu, mas ficou aquela coisa preta maravilhosa que fica depois. Mas daí eu passei no demaquilante e tal, tudo certinho e saiu, belezinha. Então, eu achei muito, muito maravilhosa essa máscara. E super recomendo pra vocês. Olha isto, Brasil. Viu? Olha esses cílios. Pra mim, gente, eu, pra mim, eu tô achando que eu tô com cílio puxisto. Eu tô meio achando, porque eu tenho uns cílios bem curtinhos, gente, bem curtinhos. Vocês viram no começo do vídeo a comparação de uns cílios pro outro. Olha isto. E aí, o que vocês acharam? Gostaram, gente, desse lançamento, dessa máscara? Eu sempre fico de olho nos lançamentos da VON e eu adoro. Principalmente as máscaras, gente. Eu amo as máscaras da VON. Então, é em primeiro lugar, dentre as minhas favoritas, tá? Em primeiro lugar. Não vou mais ficar, assim, muito boa. Adorei e super recomendo pra todas vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês tenham gostado dessa novidade. Se você já usou, se você já testou, deixa aqui nos comentários pra mim. O que você achou dessa nova máscara? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tava morrendo de saudade de gravar pra vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.